Como é a terceira vez que a gente inicia uma relação, eu acho que a gente tem alguma coisa muito boa que foi deixada para trás, que pode dar garantia para o torcedor de que ele vai ver novamente uma equipe como ele gosta de ver, como a característica das equipes que eu sempre dirijo, como a característica das equipes do Corinthians lá atrás, para a gente, sendo forte como sempre foi, tendo o torcedor ao nosso lado e sempre foi a marca do Corinthians, a gente voltar a viver dias vitoriosos como a gente quer ver.